E aí galera, beleza? Aqui é o Andrezão novamente e hoje a gente vai tentar novamente subir uns troféus aí no Clash Royale. Bom, já sabe né? Deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos lá. Ah, vou mostrar o deck primeiro aqui. O deck é esse aqui, né? É o de sempre, né? Não tem muita diferença aí o deck que a gente vem utilizando aí. Vamos que vamos. Jogar aqui e tal. Vamos tentar subir uns troféus aqui. Vamos ver quem a gente vai pegar primeiro. Arizona Cats, 78. Vamos lá. Eita, os caras já começam a tacar assim, velho. A gente vai tentar subir. O ruim que é minha torre não mata ninguém, né? Minha torre é uma beleza. Bom, defendemos legal aqui, né? Vamos tentar aqui com o balão. Ixi, o cara vem com o executor, cara. Executor é complicado. Porque ele é muito forte. Esse machado do executor aí é osso. Mais um hit, mais um hit vai lá. Ai, meu filho, não deu. Não deu pra dar mais um hit nem. Ah, tudo bem. Aqui é assim mesmo. Matamos um aqui. Vamos tentar desviar pra lá enquanto a gente ataca com o barril de Goblin do outro lado. Show de bola. Boa. Fomos bem sucedidos. Levamos a torre do cara. Levamos a torre do cara. Não vou proteger o manganado. Deixa os caras ali. Hoje foi um milagre. A gente começou bem. Começamos bem pra caramba. Vou atacar aqui o executor do cara. Será que dá pra levar o executor dele? Deu. Não. Não deu. Boa. Até que a gente foi bem. Vou jogar aqui. E aqui. Vou jogar os dois amigão aqui. Vamos ver o que dá pra fazer aqui com esses caras. O cara tá atacando aqui embaixo aqui a minha torre. Mata ele, meu. Ó, perdi aqui, ó. Aê, boa. Ela tá indo pra cá, ó. Bom. Tamo indo até que interessantemente bem aqui. Vou jogar esse cara aqui. E esse cara aqui. A bruxinha. Ih, perdi a torre. Perdi a torre. Não foi legal isso aqui não. Mas beleza. Vamos tentar aqui. Ele jogou o executor. E a gente vai tentar aqui. Ok. Ele vai vir com o balão, cara. Então vamos tentar segurar dessa forma aqui. Vai vir essa bandida. Toma. Segurar esse bichinho aqui. Boa. Também fomos bem. Então já que eu tô indo com esses caras aqui. Eu vou soltar aqui, né. Uma bomba aqui, né. Vamos tentar. Boa. Levamos a torre do cara. Só. Levamos. Três coroas pra nós. Três coroas. Já era. Boa, moleque. Ganhamos aqui do Arizona Cats 78. Wildcats fam. Ok. Bônus gold. Nós ganhamos dinheiro aqui. Vamos pra quantos troféus? Quatro. Quatrocentos e cinquenta e alguma coisa. Cinquenta e quatro. Ah, boa. Vou escolher aqui. O que eu vou pegar? Vai esse cara aqui. Vamos lá tentar de novo. Ixi, mega cabaleiro. Mega cabaleiro. Esses caras, cara. Nível dez o cara. É três níveis acima do Nuroquim. Vamos tentar ganhar do cara. É difícil. É muito difícil ganhar dos caras, sim. Mas vamos tentar. Fazer o possível aqui pra conseguir. Tá atingindo eu. Eu preciso acertar ela aqui. Errei. Matei aqui o nosso amigo. Vamos esperar o escaravinho aqui. Eu vou entrar com o Mega Knight. Ih. Acertei dois já. Beleza. Esse cara, ele tem a Mini P.E.K.K.A. Meu, o cara não morre. Olha a dificuldade que é pra matar o cara. Matei aqui. O bom disso é que eu vou carregando, né? Agora, boa. Vou jogar aqui pra distrair a Mini P.E.K.K.A. Eu não consegui dar Hit lá. Ok. Vamos lá. Vamos tentar de novo aqui com a Bruxa recuada. Porque o cara aí vai vir com a... Não. Não, eu vou com o Golem. Vou jogar o Golem aqui. Porque de alguma forma eu forço o cara a proteger esse lado. Eu não quero. Eu não quero. Tem que ficar defendendo. Então, vamos lá. Vamos ver se deu. Consegui ali. Ih, rapaz. Será que eu tome couro? Eu vou ter que jogar aqui, ó. Sem chance. Tenho que jogar. Aí, boa. Aumenta aqui a quantidade. Ih, ih, ih. Perdi ali. Eu acho que não vai dar não, hein, galera. O cara tá com o Mega Knight aqui fortíssimo. Tá difícil ganhar dele. Vamos lá. Vamos lá. Mata o cara. Não deixa hitar. Não deixa. Acertamos. A menininha ali jogou errado. A gente vai pra cima do cara e vamos levar, cara. Pronto. Levamos a torre do cara. Não dá pro cara defender isso aí. É muita coisa chegando. Show de bola. Mais uma pra contra. Vamos, vamos que vamos. Ganhamos mais uma aqui do meninão. Foi... Não foi fácil isso daqui não, cara. Foi complicado também. Vamos lá. Mais uma partida aqui. Vamos ver se a gente consegue subir mais... Mais essa, né. Ganhar mais uma e subir pra... Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. Caramba, bastante, hein. Quatro e quinhentos. É a primeira vez que a gente vai chegar se conseguir ganhar essa partida aqui agora. Contra o Joshua. Vamos ver. Vamos começar com a defesa, cara. Começar defendendo. Ah, eu não sei por onde o cara vem. Não sei nem que cara o cara tem. Então é complicado. Vamos tentar aqui. Enquanto ele está distraído ali com a bomba. Show. A gente vai aqui. E vai com a bruxa aqui atrás. Tem que subir os esqueletos, né, meu. Pô, esse tempo todo eu não consigo subir nada. Caramba, perdi. Perdi a partida, cara. Vamos lá, perdi a partida. Não consegui nada aqui contra o cara. Está vindo muita galera com os... Dark Prince. E esse príncipe aqui, meu. Pô, era para acertar o Golem, cara. Nossa, que raiva, cara. Que idade essas coisas, né, na boa. Tudo errado, cara. Olha o saco, viu. Não me perdi. Tomei três corotas, cara. A carta não tem, não tenho carta. Pera. Ah, rapaz. Não consegui nada contra esse cara. Está vindo muita gente com o príncipe e o Dark Prince. Aí é complicado. Jogando esse combinho aí é triste. Para a gente conseguir levar alguma coisa. Vamos mais uma partida aqui. Vamos que vamos. Perdi já. Está comendo, né. Não perco na entrada, perco na saída. Vamos tentar aqui. Vamos por aqui. Vamos tentar. Pô, na mesma hora. Até que... Ei, rapaz. Ai, meu. Mata os caras, velho. Meu, que bronca, cara. Nossa, que raiva que dá dessas coisas, cara. Na moral, velho. Vem, cara. Vem. Vem. Cai aí. Errei o tempo do bagulho. Acertei. Bom. Eu acho que não deu ruim aqui, não, hein, velho. Deu muito bom isso aqui. Deu foi muito bom. Vamos tentar ganhar a quora desse golem de pedra. Porque ele está chegando meio rápido aqui. Vixe, levou. Ai, ai. Vamos lá. Ó, de novo o cara vim com esse negócio. Ah, beleza. Vamos ver o que a gente consegue. Estamos ganhando por enquanto, hein, meu. Estamos ganhando. Ó, vamos lá. Por 400, vamos lá. Acertamos aqui. Mais uma. Vai, mais uma. Boa. Bom. Interessante. Vamos lá, então. Vamos ver. Vou jogar aqui, ó. Esse cara aqui. Não vai levar, filho. Não vai levar. Levei a torre sua lá. Show de bola. Mais três coroas. E conseguimos ganhar do cara aqui. O cara veio do lado esquerdo aqui. Cheio de... De... De bruxa e tudo mais. Conseguimos levar aqui. Será que deu? 500? Ah, não deu certinho. Deu 29. Bom. Pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Conseguimos subir mais alguns troféus aqui hoje. Bom, já sabe, né? Se inscreve no canal aí. Deixa seu like. E vem com a gente, né? O canal tá ficando interessante. Tá ficando legal. E... Acompanha nós aí no... No canal aí. Que tá ficando show de bola. Aquele abraço. Até mais. Fui. Tchau, tchau.